Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô no banheiro, porque eu vim fazer um vídeo de uma coisinha que eu comprei, que eu vi na internet, eu não sei se no Brasil já tem isso daí, que é, gente, um carimbo pra sobrancelha. Acabou de chegar pra mim do AliExpress, eu abri aqui com vocês e vou provar, vamos ver o que eu achei dessa novidade. Eu vi numa promoção, sabe essas publicidades que o Facebook faz, que aparece lá pra você? Então, aí eu vim e falei, ah, deixa eu ver, né, gente, que coisa que é essa? Ó, chegou assim, nessa caixinha, tudo escrito em tino. Quero só ver como que é. Vocês já conhecem isso? Alguém de vocês tem essa coisa? Vamos ver, gente, ó. Veio assim, e aqui tem esse pincelzinho e esse pontinho aqui. É, não vem explicando como se usa, então nós vamos ter que descobrir aqui na força, né? Ó, aqui tá a esponjinha, deixa eu ver se o formato é igual ou se é diferente, né? Meio duro, ó, muito duro. Eu acho que o formato é igual, ó. Igual ou diferente, gente? Ah, é assim, é assim. É um pacado de sobrancelha. Ai, 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 quero só ver que ele vai virar isso. E aí, vamos ver. Ah, e aqui tá o pó. É um pouco escuro, assim, é um pouco escuro. Então, vamos provar. Eu acho que é só colocar aqui, eu acho que é só colocar aqui e colocar na sobrancelha. Vamos ver essa sobrancelha. Eu comprei porque normalmente eu uso um corretivo de sobrancelha. Só que está acabando. Aí eu falei assim, ah, vou provar, né? Vamos ver o que vai virar isso. Se eu xingonça, vai virar essa. O que eu vou achar? Ó, coloquei aqui o pozinho. E agora vamos ver. Acho que é meio complicado, gente, isso de carimba. Olha a sobrancelha. Ai. Ó. Gente. Olha o que que virou. Deixa eu ver se eu vou consertar isso. Ah, sai fácil, ó. Ai. Eu achei que... Não achei que ficou ruim, não. Deixa eu ver. Eu acho que aí você tem que ir penteando assim pra tirar o excesso, né? Eu acho, hein, gente? Não sei, não. Porque não vem manual de instrução. Eu achei que ficou um pouco forte, né? O que que vocês acharam? Eu acho que é um pouco mais escuro do que... Do que eu uso, né? Do que a minha sobrancelha. Ó, eu vou provar com o outro lado. Tá, eu vou colocar aqui. Eu também não sei se foi porque eu coloquei demais, né? Talvez eu coloquei muito pozinho. Nossa, vamos provar desse lado. Se vai ficar igual aqui. É difícil. Ué, gente. Eu, ó, tenho que tirar daqui. Porque o formato é diferente, né? Um pouquinho diferente. Tem que dar uma limpadinha. E espalhar um pouquinho mais pra baixo. Porque a minha sobrancelha é um pouquinho comprida. Olha, eu achei... O que que vocês acharam? Eu achei que ficou um pouco escura. Eu achei que ficou muito forte. Ficou muita sombrancelha. Sabe? Eu achei que ficou muito artificial. Então, eu achei que ficou meio artificial. O que que vocês acharam aí? Deixem nos comentários pra mim. Eu achei que ficou muito escura. Ou assim, mais longe. Eu não sei... Eu não lembro se lá na página tinha outras opções de cores. Eu vou olhar e vou deixar aqui escrito pra vocês. Porque se eu tiver outras opções de cores eu acho que a minha cor não é mais clara. Porque eu achei que ficou muito... Ó! A sobrancelha da pessoa. Tipo assim, de longe. Até que não fica tão horrível, né? Mas... Ó, o bebê tá chorando. Eu vou ter que laver ela. Então, gente. Foi isso aí. Eu vou deixar o link aqui pra embaixo pra vocês fazerem lá cruzear. e vou deixar o preço aqui também pra vocês de quanto que eu paguei. E eu não sei não. Talvez eu peça uma cor mais clara se tiver. Porque essa realmente achei que ficou meio... Meio estranho. Então tá, gente. Tchau, tchau. Beijos! Vamos lá.